Fala pessoal, tá começando mais um vídeo aqui no canal Quebra de Rotina, antes de mais nada já peço o seu like, a sua inscrição e o seu compartilhamento. Bom, vamos lá, você que tem vontade de fazer o seu mapa astral, saber tudo sobre o seu futuro, acesse o primeiro link da descrição e compre o mapa astral com cupom de desconto quebra de rotina que você vai ganhar um outro mapa aí do seu cônjuge. Bom, vamos lá, vocês estão vendo aí o que está acontecendo com o Neymar, infelizmente o mesmo acabou, está sendo acusado de estupro por uma moça que ele teve um certo rolinho, levou lá para Paris e acabou namorando com ela e ela acusa ele de estar bêbado e ter transado à força com ela. Neymar negou toda essa história e hoje, hoje ou ontem, acho que foi ontem à noite, jogou toda a conversa dele com ela nas redes sociais, inclusive divulgou fotos íntimas dos dois. E agora ele pode ser também investigado e até mesmo processado por ter tido essa atitude de divulgar fotos íntimas, mas ele queria limpar a barra dele, né? Eu imediatamente entrei em contato com o Vidente Lindomar para saber qual a opinião dele sobre tudo isso que está acontecendo com o Neymar e segundo o Vidente Lindomar foi feito um trabalho muito grave para a vida do Neymar e segundo o Lindomar ele ainda pode sofrer sérias consequências daqui para frente, ele não vai ter uma fase muito boa, só que Lindomar afirma que Neymar é sim inocente, que vai ser questão de tempo, mas que vai ser provada a inocência do jogador Neymar. Lindomar ainda deixa claro que ele é um vidente e viu sim algum tipo de ritual ou trabalho feito para o Neymar e de agora para frente pode ser que se ele não quebrar esse ciclo ele vai começar a cair nessas armadilhas, como ele mesmo disse que acabou caindo numa armadilha, né? Conheceu uma pessoa, se relacionou e agora a menina está dizendo que ele estuprou ela e está pedindo uma indenização milionária. Enfim, o Lindomar afirma que Neymar é sim inocente, que vai demorar um pouco, mas que vai ser provada a sua inocência, só que até lá ele vai ter certos problemas com a justiça, com a mídia e pode até mesmo ter problemas com o atual time que ele está. Bom, cabe ao tempo agora resolver o problema, né? E nós vamos estar sempre aqui atualizando vocês. Eu quero muito saber a sua opinião aqui embaixo nos comentários desse vídeo. Já deixa o seu like, inscreva-se nesse canal, faça o seu mapa astral, aproveita que o cara que cria lá o vidente trouxe uma mega promoção aí para quem é do canal aqui. Então aproveita, acessa aí o primeiro link da descrição e até a próxima, pessoal. Tchau!